Rapaziada, é o seguinte, mano, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um aplicativo perfeito, mano, pra você tá subindo capa no Free Fire, beleza, mano? Ou será que não? Então, mano, vem comigo que esse vídeo tá muito, muito foda, beleza? Bom, mano, lá estava eu, rapaziada, e decidi fazer um vídeo tentando encontrar um aplicativo muito, muito bom de sensibilidade pra vocês, que ajuda você a tá melhorando e tudo mais. Então, mano, eu saí, rapaziada, pra testar, né, mano? Fui lá na Play Store, porque na Play Store todos os aplicativos são seguros de vírus, pelo menos, né, rapaziada? De vírus é bem seguro, tá bom, mano? Então, eu fui lá na Play Store encontrar alguns aplicativos pra vocês, testar alguns aplicativos pra realmente ajudar vocês, né, tropa? Achar um aplicativo aí que realmente funciona e tudo mais, que realmente melhora a sensibilidade. E, cara, é, eu achei um aplicativo, tá, rapaziada, que... Bom, vamos lá, mano, eu vou testar ele com vocês, vou explicar pra vocês como é que funciona, beleza? E vamos lá, rapaziada, é o seguinte, é, abre na face, né, mano, a interface aí, interface, né, mano, não faz, cara, a interface inicial do aplicativo aparece isso daí, minha tropinha. E aqui, rapaziada, a gente consegue achar cinco funções, mano, Sense Booster, que é pra dar uma upada aí na sua sensibilidade, Game Booster, que é pra deixar o celular mais leve, Sensibilidade, mais DPI, que é pra poder achar a Sense aí pro seu celular, mais a DPI, é óbvio, né, rapaziada? E configurações manuais, né, rapaziada, configurações manuais e tudo mais, e tem ali a opção de sair, tá ligado? Só que, cara, é, bom, aí eu vou deixar a primeira dúvida aqui, rapaziada, quando eu loguei, cara, no aplicativo, não pediu nada, rapaziada, Nenhuma permissão pedindo pra entrar nos arquivos do meu celular, né, mano, nem nada, rapaziada, não pediu nenhuma permissão. Então, como que eles vão mexer na minha sensibilidade, como que eles vão deixar o... o meu celular mais rápido, mano, eu não sei, tá ligado? Isso aí, vamos ver, rapaziada, pode ser que eu esteja errado, mano, mas acredito eu que não tem como mexer no meu celular, tá ligado, mano? Deixar o negócio mais rápido ou mexer na sensibilidade sem pedir permissão, tá ligado, minha tropa? E também, mano, tem aquela opção que mexe diretamente na ciência do Free Fire, né, rapaziada? E, cara, isso aí teria que pedir permissão para o Free Fire também, para mexer na ciência do Free Fire, né, rapaziada? Eu acredito eu que não tenha como, mano, tá ligado? Eu, com conhecimento mínimo, né, mano, básico de programação e tudo mais, acredito eu que não tem como, eles teriam que pedir sim informação, tá ligado? E não pediram, mas enfim, né, vamos lá, mano. Bom, cara, quando eu entrei no aplicativo, mano, a primeira coisa que aconteceu foi entrar um anúncio no meu celular, tá bom, rapaziada? Exatamente, foi um anúncio. E, cara, eu analisei ali a primeira lista e, mano, 10 segundos depois, eu cliquei em Sense Booster ali, que é a primeira coisa, tá ligado, rapaziada? Quando eu cliquei nisso, mano, adivinha o que aconteceu, isso mesmo, rapaziada, apareceu outro anúncio, mano, como é que pode aparecer outro anúncio? Tá bom, até aí tudo bem, né, vamos lá. E, bom, rapaziada, vamos lá, mano, quando você clica em Sense Booster, mano, aparece isso daí, mano, é Geral 2.0, Red Dot 2.0, 2x Booster e 4x Booster, tá, rapaziada? Aí eu te pergunto, como que isso daqui vai estar mexendo na ciência do Free Fire dentro do jogo, se não pediu permissão nenhuma, mano? Não pediu nenhuma permissão para o Free Fire, tá ligado, rapaziada? Nem para o celular pediu, muito menos para o Free Fire, né, mano, nada, velho, eu nunca vi nada pedir permissão para outro aplicativo, entendeu, mano? Eu nem sei se isso é possível, eu acho que não, mas, mano, como que ele vai interferir na ciência do tipo dentro do Free Fire? Isso aqui já é muito dentro do Free Fire, tá ligado? Mexendo nisso aqui, mano, conseguir interferir nisso aqui, eu acredito que seja muito, muito, muito mais difícil do que uma textura, por exemplo, tá ligado, rapaziada? Eu acho que seja praticamente impossível mexer nisso daqui, tá ligado, mano? E, bom, mano, logo abaixo tem aqui, DPI, rapaziada, DPI, tá bom, mano? E não sei por que não tem nada, mas tá bom, velocidade do ponteiro, rapaziada? Tem velocidade do ponteiro aqui, mas para que que eu vou precisar aumentar a velocidade do ponteiro aqui, rapaziada? Se já tem, mano, no próprio celular, me explica isso, rapaziada. E outra coisa, rapaziada, o último vídeo que eu postei aqui no canal antes desse, mano, eu falo sobre velocidade do ponteiro E explico para vocês, mano, como que realmente não funciona a velocidade do ponteiro, eu explico bem explicadinho para vocês, tá bom, minha tropa? Então, se você acredita que funciona, talvez você possa assistir esse vídeo depois, mano, mas não funciona a velocidade do ponteiro Imagina essa velocidade do ponteiro aqui que nem pediu permissão do celular, tá ligado? E também nem faz sentido você usar essa velocidade do ponteiro do aplicativo, sendo que você já tem aí essa opção para usar no celular, tá ligado? E logo abaixo, rapaziada, tem aqui algumas DPI's, né, mano? Aí você coloca, mano, você pode ativar essas DPI, vai vir mais anúncio, tá ligado? Porque o negócio só vem anúncio nesse aplicativo desgraçado, cada coisa que você clica, o negócio vem um anúncio, rapaziada É uma forma dos caras ganharem dinheiro, tá ligado? Muito dinheiro, porque vem um anúncio a cada 5 segundos E, mano, você clica, mano, ativa uma DPI dessa, rapaziada E, cara, você sabe quando você ativa DPI, os botões do seu celular ficam mais pequenos e tudo mais, tá ligado, rapaziada? E você aumenta a sensibilidade do seu celular, mano Você clicando aí, aumentando essa DPI ali, mano, colocando alguma DPI ali Você pode perceber que não vai mudar em nada no seu celular, tá, rapaziada? Não muda nada aí o tamanho dos botões e nem mesmo a sensibilidade Então, mano, é falso essas DPI, tá bom, rapaziada? Realmente não muda, mano, tá? Então, cara, DPI, velocidade do ponteiro e essas sensibilidades até agora, mano São coisas que não funcionam, né, rapaziada? Mas, mano, o aplicativo promete Tem muita gente que diz que é bom, né, mano? Pelo menos foi o que eu vi nas avaliações Ou se os caras, não sei, se é isso mesmo Ou se os caras que só deixam as avaliações boas Mas, enfim, né, mano? Vamos ver aí o que se... Tem realmente alguma coisa boa? Acredito eu que tem Vou dar um spoiler pra vocês Tem uma coisa boa nesse aplicativo Mas vamos lá, né, mano? Ainda em Sense Booster, mano, um pouco mais abaixo A gente acha isso daqui, mano Funções Aí tem a função de macro, hashedit, gelo rápido e mod desert Bom, rapaziada Basicamente, mano, é... Macro, mano, no celular, velho Macro, pra quem não sabe, rapaziada É um negócio que você aperta um botão E ele faz mais de uma função, tá ligado? Por exemplo, mano, no celular... Tipo, no PC, mano, eu consigo fazer um esquema no emulador, tá? Não é ilegal isso Eu faço no emulador um esquema que, tipo, quando eu aperto um botão Ele agacha e já aperta pra tacar o gelo, tá ligado? Ele não taca o gelo, ele só agacha e aperta no botão do gelo Isso é um macro, mano Então, cara, macro não é nada que aumenta a sensibilidade Que nem eles dizem aqui Então isso aqui já tá errado, tá bom, mano? Hashedit, tropa, no celular Não existe Hashedit no celular, tá bom? Porque Hashedit é basicamente um negócio que você mexe no Windows, tá ligado, mano? E gelo rápido, mano Gelo rápido você faz ali no dedo, tá ligado, minha tropa? Você tá jogando ali Você tá em um hoodzinho ali, três dedos ou dois dedos mesmo E consegue tacar um gelozinho rápido Desde que você que treine, tá ligado? Você tem que treinar pra tacar gelo rápido Isso aqui não vai te ajudar a tacar gelo rápido, tá ligado, minha tropa? Mod desert, mano, sem zueira Sem sentido nenhum, tropa Como eu disse antes Eles não conseguem mexer na sensibilidade dentro do jogo Sem pedir permissão, tá bom? Sense de emulador e sense de iPhone Não tem como você colocar sense de iPhone E nem de emulador em um mobile, tá bom, rapaziada? Porque a coisa é totalmente diferente, mano A sense tá na tela ali do celular, tá ligado? Então, mano, eles podem falar isso Tipo, ah, mano, a sense é tão boa quanto de emulador Mas não uma sense de emulador, entendeu, rapaziada? Então, mano, isso aqui tá tudo errado Essa rapa aqui de funções, né, mano? Mas vamos ver, eu ainda tô com esperança Vamos lá pra aquele negócio de booster lá de sensibilidade, tá ligado? Aquela segunda opção lá do início, mano Bom, mano, depois de clicar em Game Booster e abrir outro anúncio Porque o que mais abre dessa desgraça é porque eu tiver só anúncio Eu acho que os caras só querem ganhar dinheiro Não querem ajudar ninguém não, né, mano? Então, é diferente de mim, tropa Eu faço vídeo aqui, eu quero ganhar dinheiro? Quero, tá ligado? Mas eu ajudo, pelo menos Eu não fico mentindo pra vocês, não Falando que funciona a velocidade do ponteiro E bom, mano, clicando em sense booster, rapaziada O que aparece é isso daí, tá bom, mano? E cara, é o seguinte Otimizar bateria, otimizar processador, otimizar ping E limpar cachê, limpar memória RAM e limpar lixo Mano, novamente, você ativa e não muda nada no celular, tá bom, rapaziada? O negócio continua a mesma desgraça É porque eles não pediram permissão E não tem como eles fazerem isso sem pedir permissão, tá bom, rapaziada? Resfriar o celular, mano Sem zoeira, é impossível fazer só ativando uma funçãozinha, tá ligado, rapaziada? E ainda, mano, tem a opção de 30 FPS e 60 FPS Mano, aumentar o FPS do celular, rapaziada É uma coisa muito, muito difícil, tá ligado? Na maioria dos celulares nem guenta, tá ligado, rapaziada? E mano, não tem como você fazer isso só ativando uma funçãozinha, mano Então até aqui nada, 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 nada ajuda nesse aplicativo Bora aí ver a próxima coisa aí, né, mano? O próximo tópico que é a qual? Esqueci Já passei do Alzheimer, tá, rapaziada? Já lembrei aqui que é Sense mais DPI, tá bom, mano? E cara, clicando nisso aí, eu não vou enrolar muito não, vocês Cara, você clica em Sense mais DPI Lá tem algumas marcas de celulares Tem sensibilidade e DPI diferente pra cada marca de celular E, rapaziada, é... Eu digo pra vocês que isso é tudo mentira, tá? Tá tudo errado essa sensibilidade, essas DPI Nada serve, tá, mano? E um exemplo aqui pra vocês de como que é a maioria das coisas, mano Aqui, tropa, tá? A sensibilidade é a DPI pra Xiaomi, tá, mano? Não funciona, tá bom? Por quê, rapaziada? Só um exemplo básico O meu celular é Xiaomi, mano O máximo de DPI que ele suporta é 580, tá bom, mano? E por que que eles falaram pra colocar a DPI 720, mano? Então, ou seja, em vez de ajudar Eles tão atrapalhando ainda o pessoal Porque se você coloca a DPI mais do que o seu celular suporta Ele reseta, tá bom, mano? Então, pô, se eu não soubesse, tropa E fosse vir aqui e colocasse a DPI pro meu celular Que no caso que eles tão falando é 720 Meu celular só suporta 580 Meu celular ia resetar, tá ligado, rapaziada? Então, mano, eles só passam aqui coisa feia, tá ligado? Eles nem testam os negócios, tá ligado, rapaziada? Duvido que eles testem porque eles passam um monte de sensibilidade, mano E, pô, eu perco 5, 6 horas testando sensibilidade pra vocês, tá ligado, minha tropa? E, mano, é muito, muito trabalho Eu duvido, mano Eu duvido que esses caras tenham esse trabalho todo, tá ligado, rapaziada? Então, mano, fake, tá bom, rapaziada? Não confia nisso E agora a única coisa que eu acho que funciona deles Eu vou passar pra vocês agora A última página, mano, do aplicativo, rapaziada Que se chama configurações manuais, mano É, rapaziada, é o seguinte, mano Nessa aba eles ensinam como você ativar a velocidade do ponteiro, tá bom, rapaziada? Que é fake, mano A velocidade do ponteiro não funciona Eu já expliquei pra vocês E, rapaziada, a única coisa que eles explicam, mano É que realmente funciona e realmente é verdade Como você mudar a DPI do seu celular, tropa? É a única coisa que eles ensinam, tá bom, mano? De interessante Então, lá tem uns tópicosinho E ensina direitinho como você ativa a DPI do seu celular E como você ativa a velocidade do ponteiro Mas a velocidade do ponteiro não funciona Então, não conta Então, cara, a única coisa que esses aplicativos realmente explicou E ensinou de bom Foi como mudar a DPI, né, mano? Pro pessoal aqui não sabe Então, mano Esse aí você aprende com o vídeo do YouTube, tá ligado? Você nem precisa assistir aquela desgraça toda ali E baixar essa desgraça de aplicativo fake, tá, rapaziada? Então, mano Não existe aplicativo de sensibilidade que funciona Tá bom, mano? É bem difícil, rapaziada De alguns funcionar, mano Eu acho difícil, tá bom, mano? E, cara Não confia nesses negócios, tá bom, tropa? Eu recomendo vocês assistir vídeo de sensibilidade De alguns YouTubers que testam sensibilidade E realmente passam negócio da hora Uma dica legal, tá bom, rapaziada? Então, é isso, mano Brigadão aí por assistir o vídeo até aqui, beleza? Aí na tela tem uns dois vídeos muito foda Mano Não confia nessas bagaças, tá bom, tropa? Assiste outro vídeo meu aqui, ó Aí na tela tem uns dois vídeos foda, beleza? Assiste aí Tamo junto, é nóis Valeu, falou e fui!